A história de Israel O Senhor que é poderoso E não perde o mar de suco Eu já li quando Moisés Chegou ante o mar vermelho Sem ter como prosseguir Deus mandou ele tocar Seu cajado sobre o mar E o mar então se abriu Quando Deus tá na batalha Ele ganha, ele não falha Entra com você no fogo Ele esfria a jornalha Fecha a boca dos leões Com trezentos de leões Ele vence qualquer guerra Quando Deus está na frente Quebra muros e correntes Menino mata gigante Deus manda seguir avante O inimigo sai correndo Tudo você vai crescendo Porque Deus está contigo Li também que Josué Certo dia batalhava Com desejo de vencer Mas havia um problema Já estava entardecendo Perto de escurecer Josué clamou a Deus Deus na hora respondeu Que a vitória então foi sua E então em Gibeon E no vale de Ascalão Deus para o sol e a lua Quando Deus tá na batalha Ele ganha, ele não falha Entra com você no fogo Ele esfria a jornalha Fecha a boca dos leões Com trezentos de leões Ele vence qualquer guerra Quando Deus está na frente Quebra muros e correntes Menino mata gigante Deus manda seguir avante O inimigo sai correndo Tudo você vai crescendo Porque Deus está contigo Porque Deus está contigo Os jornais estão pingando sangue A miséria é uma gangue Que está cada vez mais perto A gente é a vítima ou suspeito E pra viver desse jeito É melhor ir pro deserto Os aviões vomitam suas bombas Os soldados fazem rondas Para espancar o homem Morrem pela divisão de terra A ganância vira guerra E mata mais do que a fome Jesus está pra voltar Pra dissipar esse mal Eu quero ver meu Jesus Governando Com seu poder triunfar O homem faz da droga seu escape E quer conseguir destaque com ideias infernais Usam a cabeça e a ciência Pra matar a inocência Com abortos imorais Nas ruas a nudez está exposta Tudo que o diabo gosta Esse mundo está fazendo Mas uma esperança Mas uma esperança está de pé Para aqueles que têm fé Jesus Cristo está descendo Jesus está pra voltar Pra dissipar esse mal Eu quero ver meu Jesus Governando Com seu poder triunfal Nos tribunais quem tem ganha questão O maior leva a razão E o pequeno é humilhado Eu quero ver no dia do juízo Os pequenos dando risos E os grandes condenados Olhando esse mundo tão aquém Eu já sei que Jesus vem Por aí com seu exército Eu não sei o dia nem a hora Mas só sei que a vitória Dos remidos está perto Jesus está pra voltar Pra dissipar esse mal Eu quero ver meu Jesus Governando Com seu poder triunfal Jesus está pra voltar Pra dissipar esse mal Eu quero ver meu Jesus Governando Com seu poder triunfal 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 Amém. 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 Sabe, eu ainda te amo, já paguei caro por você. Vem minha vida, ou sua vida, sou teu Senhor, vinde a mim. Sabe, eu ainda te espero, já preparei seu lugar. Seja fiel, que eu te dou o céu, e ninguém pode tomar. Sua vida por aí é sem sentido e sem razão. Você se afastou de mim sem ter motivos e hoje vive na ilusão. E os prazeres que esse mundo te oferece só te levam pra eterna escuridão. O inimigo passo a passo está tentando te levar pra perdição. E eu estou te esperando com meu mano pra cumprir você com minha salvação. Meu amor, porque ainda é o mesmo, eu não furo nunca não. Sabe, eu ainda te amo, já paguei caro por você. Tem minha vida por sua vida, sou teu Senhor, vinde a mim. Sabe, eu ainda te espero, te espero, já preparei seu lugar. Seja fiel, eu te dou o céu, e ninguém pode tomar. Sabe, eu ainda te amo, já paguei caro por ti. Tem minha vida por sua vida, sou teu Senhor, vinde a mim. Sabe, eu ainda te espero, te espero, já preparei seu lugar. Seja fiel, que eu te dou o céu, e ninguém pode tomar. Tchau, tchau, tchau. Pra saber de Deus, basta ler a briga Ela traz verdade, o poderoso é a história viva Ele fez e faz milagres incríveis A especialidade dele é fazer coisas impossíveis Ele não deixou Elias na mão Ele mandou fogo e respondeu sua oração E desafiou os homens de Ipaão E mostrou que Deus é sua mente e Ele não tem igual E operando Deus quem lhe fez virar E falando Deus quem não ouvidar Ele manda fogo, prova que é Deus e mostrou o meu lugar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até gigante se levantar Que Ele vai cair Eu gosto de ler em segundo mês Quando nosso Deus deu pra exigir De uma vez, quinze anos mais Pra Ele viver Pois é Deus quem faz o dia e a hora não vem morrer Quando Daniel foi lançado a cobra Deus mostrou a prova que Ele domina os animais E nem o leão se atreveu a mexer E nem o leão se atreveu a mexer Quando Deus sofrerá até animal tem que obedecer E operando Deus quem lhe fez virar E falando Deus quem não ouvidar Ele manda fogo, prova que é Deus e consome o altar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até gigante se levantar Que Ele faz cair Nosso Deus é o último Também é o primeiro E se eu for gostar O que Deus já fez Leva um ano inteiro O importante é Que eu estou sentindo Que o nosso Deus Está em nosso meio E está agindo Paralítico anda E o cego vê E onde Ele passa A gente sente o seu povo bem E de alegria A igreja chora E quem é fiel com os olhos da fé É a sua glória E operando Deus quem lhe fez virar E falando Deus quem não ouvidar Ele manda fogo, prova que é Deus e consome o altar E se Deus quiser operar aqui Não existe homem pra impedir Pode até gigante se levantar Ele vai cair Não existe homem pra impedir E não existe homem pra impedir A vida não é só feita De mar de rosas Existem também espinhos Pra gente pisar No grande jardim da vida Ao molhermos as cores Espinhos agudos têm Nossas mãos furam Às vezes a gente não Quer entender Existem momentos Que a gente Chega a dizer Meu Deus, o que eu fiz Para sofrer Tanto assim Às vezes penso até que o Senhor Sem esquecer de mim Mas esse pensamento está Tão errado Deus sempre está andando Ao nosso lado Ai de nós se não tivesse Deus Em nossas vidas A vida é mesmo assim Cheia de alvos e baixos Com Deus nós seguimos em frente Vencendo todos em parar Não podemos ver voar Sem querer voltar atrás Estamos chegando perto De uma vida só de paz Às vezes a gente não Quer entender Existem momentos Existem momentos Que a gente Chega a dizer Meu Deus Meu Deus, o que eu fiz Para sofrer Tanto assim Às vezes penso até que o Senhor Se esqueceu de mim Mas esse pensamento está Tão errado Deus sempre está andando Ao nosso lado Ai de nós se não tivesse Deus Em nossas vidas A vida é mesmo assim Cheia de alvos e baixos Com Deus nós seguimos em frente Vencendo todos em parar Não podemos ver voar Nem querer voltar atrás Estamos chegando perto De uma vida só de paz 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 Ê, saudade 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 de um lugar bonito Onde eu vou viver Ê, vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer Eu quero é ser transformado Ser arrebatado Pra no céu morar Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar Eu quero é ser transformado Ser arrebatado Pra no céu morar Eu quero que Deus mande logo Cristo me buscar Eu quero é ser transformado Eu quero ir pra lá Eu quero ir pra cá Eu quero ir pra lá E saudade Saudade de um lugar bonito Onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer Eu chego a chorar de saudade Quando estou lembrando lá do céu de luz Eu ando com muita vontade de abraçar Jesus Eu chego a chorar de saudade Quando estou lembrando lá do céu de luz Eu ando com muita vontade de abraçar Jesus Eu quero ir pra você Eu quero ir pra o céu Saudade Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer E saudade Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver E vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer E saudade Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver Festa de crente é diferente, pode crer É no espírito que a gente tem prazer Pois o barulho é glória a Deus e aleluia E Jesus Cristo derramando o seu poder Não tem fogueira, pois o fogo é do espírito Não tem bebida para a gente embriagar A gente fica embriagado, é no poder Festa de crente Festa de crente é que é festa pra valer Festa de crente é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas ficam pra trás Porque o dono dessa festa é o rei da paz Festa de crente não precisa ter polícia Porque os anjos do Senhor aqui estão Pra expulsar todo o demônio da malícia Não deixa a porta pra entrar a confusão O crente passa a noite inteira festejando No outro dia nem ressaca a gente vê Ele está pronto para festejar de novo Festa de crente é que é festa pra valer Festa de crente é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas ficam pra trás Porque o dono dessa festa é o rei da paz Festa de crente é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas ficam pra trás Porque o dono dessa festa é o rei da paz Festa de crente é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas ficam pra trás Porque o dono dessa festa é o rei da paz Festa de crente é diferente Festa de crente é diferente A gente vê só alegria entre os irmãos Briga e contendas ficam pra trás Porque o dono dessa festa é diferente Porque o dono dessa festa é o rei da paz Bia e contendas ficam pra trás Eu não sei o que é que se passa na sua cabeça Quando as lutas invadem seu quarto madrugada fora Acredito que outra pessoa talvez não conheça Essas lágrimas que muitas vezes sua alma chora Eu não sei se você já perdeu a esperança de tudo E já pensa que pra sua vida não tem solução Eu só sei que enquanto a vida ainda há esperança Descansa pois há uma força que não falha não Essas lutas são pra te fazer um real vencedor Eu te vejo com o grande troféu da vitória na mão Eu não sei, mas Jesus sabe o que passa por você Eu não posso, mas Ele pode te ajudar a vencer Não estou sempre ao seu lado, mas Ele pode sempre estar E tem bênçãos e vitórias pra te dar Eu não sei se você já perdeu a esperança de tudo Se você já perdeu a esperança de tudo E já pensa que pra sua vida não tem solução Eu só sei que enquanto a vida ainda há esperança Descansa pois há uma força que não falha não Essas lutas são pra te fazer um real vencedor Eu te vejo com o grande troféu da vitória nas mãos Eu não sei, mas Jesus sabe o que passa com você Eu não posso mais dele, pode te ajudar a vencer Não estou sempre ao seu lado, mas ele pode sempre estar E tem bênçãos e vitórias pra te dar Eu não posso mais dele, pode te ajudar a vencer Quando amanhece o dia lá no meu sertão Vejo de perto Deus com sua criação O sabiá com seu coral começa a festa E a floresta se transforma em canção A juridica o seu bando sai dos ninhos E os canarinhos coloridos a floreiros O galo canta, o sol aponta lá na serra É Deus mostrando que foi feito por seus dedos Um bem te vi na cominheira do ranchinho Canta sozinho com saudade da amada E foi levada pelas mãos de um caçador Deixando a dor no seu peito impregnada E de repente o céu se enche de andorinhas Pequenininhas, mas preenchem todo o espaço Notas agudas são as suas melodias Louvam a Deus com prazer e sem cansaço E foi assim que Deus criou tudo perfeito E me deu força no peito pra numa canção mostrar Como poeta, violeiro, tocador Eu mostro que o Criador no meu sertão vive a reina Ao meio-dia tudo fica em silêncio Daí eu penso que a festa terminou Ouço de longe o cantar de uma rolinha Anunciando que o fogo apagou A passarada está na sombra conchegante Por um instante pra fugir do sol ardente E vai rasgando sobre as folhagens da mata Pra revilar cada grãozinho de semente No fim da tarde o curió abre o seu pico Dando um grito que o sol já esfriou O chororó responde alegre da palhada E entre as flores brinca alegre o beija-flor Mas me entristece no meu peito eu sinto dó Quando o jaó decreta a noite no sertão Pego a viola e começo a louvar Ao grande autor de toda essa criação E foi assim que Deus criou tudo perfeito E me deu força no peito Pra numa canção mostrar Como poeta, violei, o tocador Eu mostro que o criador do meu sertão Viva, reina Para numa canção Não machuque a alma de um irmão Nunca deixe um outro magoado Se estamos todos numa mesma estrada É preciso andarmos lado a lado Se algum irmão cair pelo caminho Não atire pedras, não difame Errar é uma força que nos cega A falha está no coração do homem Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Ajude ele Que está querendo apenas ir pro céu Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel Ajude ele Que está querendo apenas ir pro céu Não deixe no seu peito o amor morrer O amor que Jesus Cristo ensinou E é preciso amarmos uns aos outros Do mesmo jeito que ele nos amou Se alguém necessitar dos teus carinhos Não tire as costas pro necessitado Pois se alguém morrer entre os espinhos Não atrapalhe a quem não consegue ser fiel 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 Amar de todo o teu coração Fazer o bem, sempre estender a mão Seja quem for Sempre ajudar sem querer receber Ser ofendido e não ofender Isso é amor Amar a Deus sobre todas as coisas E ao seu próximo de coração Nunca deixar o irmão ofendido Se ele estiver de coração ferido Então peça perdão Deus te perdoa Então por que você não perdoa? Só vão pros céus que sabem amar O céu é puro e não cabe rancor Uma pessoa que serve a Deus Jamais pode esquecer Que sem amor é impossível viver Quem ama sabe abraçar seu irmão Amar a Deus sobre todas as coisas Amar a Deus sobre todas as coisas Amar a Deus sobre todas as coisas E ao seu próximo de coração Amar a Deus sobre todas as coisas Vão pros céus que sabem amar. O céu é puro e não cabe rancor. Uma pessoa que serve a Deus jamais pode esquecer Que sem amor é impossível viver. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Quem ama sabe abraçar seu irmão. Amar de todo o teu coração. Amar de todo o teu coração. Mandou que se ajuntassem os homens de Ibaal. Pra fazer dois altares ver quem manda fogo. Pois ele sabia que Deus é real. Ele só queria mostrar pra Israel. Que igual a Deus do céu, outro Deus não há. Fizeram um altar e começaram então. Os quatrocentos servos de Ibaal clamavam. E os servos de Ibaal clamavam, se cortavam. E a coisa ia ficando cada vez pior. Falava-se Elias, gritam bem mais alto. Quem sabe se talvez Ibaal já viajou. Elias com risada só zombava deles. Cadê o Deus do alto e fogo não mandou? Mas daqui a pouco é a minha vez. Vou mostrar pra vocês que Deus é meu Senhor. Já era meio-dinho, só mês de Ibaal. Clamava por seu Deus, Ibaal não respondia. Já não leva sangue pelas suas veias. A coisa tava feia e Elias sombia. Então mandou Elias o povo chegar. E molhar o alvo pela terceira vez. Deus vai mandar fogo e acabar com tudo. Ele é poderoso, eu provo pra vocês. E começou Elias a clamar assim. Ó Deus de Abraão, Isaque e Israel. Manda fogo agora e mostra esse povo. Que verdadeiramente eu sirvo ao Deus do céu. E o fogo queimou tanto até causou espanto. E a água que estava ao redor não deu. Eu leio essa história e dou glória a Deus. Pois o Deus de Elias também é meu Deus. Também é meu Deus. Também é meu Deus. Eu leio essa história e dou glória a Deus. Pois o Deus de Elias também é meu Deus. Também é meu Deus. Também é meu Deus. Eu leio essa história e dou glória a Deus. Pois o Deus de Elias também é meu Deus. Eu leio essa história e dou glória a Deus. Quantos são os que entram nas trevas pra falar da luz? Enfrentando a dor e a morte anunciam Jesus. Quantos são os missionários que não encontraram lugar pra dormir? Choram pelas madrugadas, por amor, as aulas não podem partir. São fulminados aos poucos chamados de loucos por causa da cruz. Mas tenha fulminados, por amor, as aulas não podem partir. Mas tenha fome ou a dor, matará esse amor que eles têm com Jesus. Quantos são os que querem o pão pra matar sua fome? Preocupados em falar do pão para a alma do homem. Quantos são os que de hoje em diante? Não vão esquecer dos irmãos que estão feridos nos campos assim a sofrer? Quantos são os que de hoje em dia? Quantos são os que vão ajudar o evangelho seguir? Pela fé de uma forma ou de outra vão contribuir? Quantos são os que precisam de roupas que se vão para trabalhar? Quantos que gemem de frio sem ter cobertor para o agasalhar? Quantos de nós esquecemos e cegos não vemos que sofrem com riso? Temos bem casa e às vezes até o que serve jogamos no lixo. Quantos são os que agora não vão esquecer dos irmãos? Que pra obra de Deus finalmente vão abrir as mãos? Quantos são os que agora não vão esquecer dos irmãos? Que pra obra de Deus finalmente vão abrir as mãos? Que pra obra de Deus finalmente vão abrir as mãos? Em uma dessas ruas movimentadas e modernas de uma grande cidade Parei em um sinaleiro e uma criança de olhar sofrido e lágrimas nos olhos Olhou pra mim e começou a me dizer Vai janeiro e vem janeiro E eu tô neste sinaleiro Repetindo a mesma história Ninguém me dá um trocado Vivo mesmo desprezado Ninguém quer me dar a mão Minha história dá arrepios Eu sinto calor e frio Não tenho amor de mãe É assim o meu viver Seu moço eu sei que você Pensa muito mal de mim Você chega até pensar Que eu gosto de roubar Mas não procura saber Que dia foi que eu comi Quero falar com você E você pra não me ouvir Fecha o vidro do seu carro E não quer saber de mim Eu não sou inteligente Eu não sou inteligente O que passa em minha mente É ter um lar e ser feliz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu não sou inteligente Eu não sou inteligente Eu não sou inteligente Porque eu sou inteligente Eu não sou inteligente Eu sinto amor de amor Eu não sou inteligente Eu não sou inteligente Você chega até pensar Que eu gosto de roubar Mas não procura saber Que dia foi que eu comi Quero falar com você E você pra não me ouvir Fecha o vidro do seu carro E não quer saber de mim Eu não sou um delinquente O que passa em minha mente É ser um lar e ser feliz Em nome de Jesus, moço, eu te peço Uma chance pra viver Em nome de Jesus, moço, eu te digo Que eu preciso de você 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 Igreja que glorifica o nome santo do Senhor Eu sei que aqui na terra Não é fácil seu labor No seu caminho tem pedras e espinhos Isso eu sei Mas você é conduzida pelo grande rei dos reis Igreja, sua vitória está perto de chegar Quando o toque da trompeta nas alturas recuar Decide o inimigo, vai ver que você venceu Você vai viver pra sempre perto do trono de Deus Igreja, sua vitória é sua Igreja, sua vitória é sua Pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado Quando ele morreu na cruz Igreja querida Seu lugar não é aqui Pode ser até agora De você subir Pode ser até agora De você subir Para quem vive em aflição Eu sei que em um deserto Sua luta, seu viver Também sei que é no deserto Que Deus cuida de você Quando você ajoelha Pra orar e buscar poder O inferno estremece Pois não pode com você Você vence todo o mal E assim vai seguindo em frente Pois você está debaixo Da sombra do impotente Igreja, sua vitória é sua Igreja, sua vitória é sua Pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado Quando ele morreu na cruz Igreja querida Seu lugar não é aqui Pode ser até agora A hora de você subir Igreja, sua vitória é sua Pelo sangue de Jesus Isso já foi confirmado Quando ele morreu na cruz Igreja querida Seu lugar não é aqui Pode ser até agora A hora de você subir Seu lugar não é aqui O amor é um presente Que Deus deu pra gente Com muito carinho O amor é uma prova Que ninguém no mundo É feliz sozinho O amor é um ano médio É o fim do tédio Carrasco da solidão O amor é uma brisa Que acalma e destrói Qualquer confusão Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Quem tem amor Sabe dar um perdão Tem um bom coração É amigo Quem tem amor Não machuca Não deseja o mal Nem pro inimigo Porque o amor Não divide O amor não agride O amor não castiga Onde existe o amor O amor não existe rancor Não existe intriga Amor Amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor Porque o amor O amor não divide O amor não agride O amor não castiga O amor não existe rancor O amor não existe rancor Não existe intriga O amor não existe rancor O amor não existe rancor O amor não existe rancor A gente precisa de amor 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 Cantava belos hinos e louvores Expulsava a tristeza Seus olhos tinham brilhos reluzentes Refletindo o amor Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou Tereza então deixou de olhar pra Deus e começou a olhar o mundo E a carne tomou conta do espírito em fração de segundos E levantando a voz da sua mãe, disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro eu vou embora, pra minha vida é por ti E as lágrimas de mãe não conseguiam convencer seu coração Tereza então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos Jamais imaginava que na frente seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços para ela só pra lhe fazer o mal Tereza então Tereza pelas altas madrugadas conheceu um sedutor E cheio de palavras me fazia falsas juras de amor Então de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou E já não era mais uma menina, sua vida se acabou Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar Tereza despediu do seu amor, prometendo retornar Mas ele escreveu-lhe uma carta, para ela ler mais tarde E no final da carta está descrito, bem-vindo ao mundo da Aids A dor e o desespero tomou conta do coração de Tereza Sua beleza foi embora como um rio que deságua para o mar A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito Ficou no peito a saudade de Tereza que jamais irá voltar E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora Chama a Tereza com a voz já bem cansada pela casa a noite a fora Mas a Tereza pelo preço do pecado, esse mundo foi embora E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora Só encontra o mal lá fora Só encontra o mal lá fora Pra cada tipo de doença tem um médico Cada um tem um método pra cura acontecer São estudados, são formados, dedicados E trabalham com cuidado para tudo resolver Na faculdade cada um tem sua área Sua especialidade, seu diploma de doutor Mas eu conheço um especialista em tudo Pois na escola de médicos ele é o professor Quando ele cura todo mundo admira Com o toque ele tira a doença onde for É adorado pelos crentes, é louvado Pois além de ser com o médico é nosso salvador Retira a cança, cura a coxa todo dia E faz belas cirurgias sem deixar nenhum sinal Com precisão tira o velho coração E põe um coração novo e tudo fica normal Não tem doença para lhe desafiar Não tem pressa pra curar Ele cura quando quer E se a doença no caso chega a matar Pode até deixar morrer que ele faz ressuscitar Quando ele cura todo mundo admira Com o toque ele tira a doença onde for É adorado pelos crentes, é louvado Pois além de ser com o médico é nosso salvador Seu consultório fica perto do noite e dia E não tem burocracia pra você se consultar Ele é capaz de consultar no segundo A população do mundo, isto sem concessionar Enquanto os homens vivem fazendo pesquisas Para ver se ameniza as doenças tropicais Ele examina e cura na mesma hora E a doença vai embora e não volta nunca mais Quando ele cura todo mundo admira Com o toque ele tira a doença onde for É adorado pelos crentes, é louvado Pois além de ser com o médico é nosso salvador Não adianta tentar desistir Eu sempre vou insistir Eu sempre vou insistir Você não pode recuar A sua vida tem sido tristeza Mas tenho plena certeza Que ela um dia vai mudar Os problemas que hoje te afligem Vão servir de experiência Pra você depois contar Se você trilha uma estrada de espinhos Você não está sozinho Tem alguém pra te ajudar Cansado de sofrer, desilusões Você vive a perguntar assim A vida para mim perdeu o sentido Será que Deus se esqueceu de mim Porém, nosso Deus nunca te esquece E nunca virou as costas Ele é Deus forte e poderoso Está te ouvindo e traz respostas Se está difícil encontrar a saída Para as agruras dessa vida Ouça o que eu vou falar Só Jesus conhece o teu sofrimento E essa dor, esse tormento Com certeza vai passar Em meio às lutas que estão acontecendo Você sofre aprendendo E vai levando sua cruz Pois nesse mundo Pois nesse mundo Muitos sofrem perseguidos Vence nunca é vencido Quem confia em Jesus Cansado de sofrer, desilusões Cansado de sofrer, desilusões Você vive a perguntar assim A vida para mim perdeu o sentido Será que Deus se esqueceu de mim Porém, nosso Deus nunca te esquece E nunca virou as costas Ele é Deus forte e poderoso Está te ouvindo e traz respostas Ele é Deus forte e poderoso Está te ouvindo e traz respostas Ele é Deus forte e poderoso Um certo homem, triste à beira de um caminho Pobre e cego tão sozinho Escutou uma multidão E perguntou o que está acontecendo aqui Sabes que eu não posso ver Mas por favor, me dê a mão Fala pra mim Quero saber Por que tanto alvoroço Alguém gritou assim É o rei Jesus Que está passando por aqui Clamou por ele Em alta voz Pra chamar-lhe atenção Sou um homem tão sofrido Pra comer vivo pedindo Meu futuro está em suas mãos Jesus, filho de Davi Pra encurtar a minha história A ti me apresento agora Sou um cego, sou um cego O que queres que eu te faça Quero ver a sua luz Quero ver a sua luz No momento meu Jesus Concedeu a ele a graça Clamou por ele Em alta voz Em alta voz A paixão de medo Em alta voz Quero poder ver teus olhos Meu problema é tão grande E ao ouvir falar teu nome A esperança renasceu Pra encurtar a minha história A ti me apresento agora Sou o cego parte meu Jesus o chamou E lhe perguntou O que queres que eu te faça? Quero ver a sua luz No momento meu Jesus Concedeu a ele Abraçar O que queres que eu te faça? Quero ver a sua luz Todo dia é dia de louvar a Deus De agradecê-lo pelos feitos seus Em qualquer lugar é um lugar pra gente dizer Glória a Deus, glória a Deus Toda hora é hora, hora de cantar Pois quem canta faz o mal se afastar Esse é o tempo e o momento de adeus adorar Aleluia, ao rei dos reis Aleluia, ele é santo, santo, santo Ele é luz, seu nome é Jesus, nosso rei Aleluia, ao rei dos reis Aleluia, ele é santo, santo, santo Ele é luz, seu nome é Jesus, nosso rei Todo dia é dia de louvar a Deus De agradecê-lo pelos feitos seus Em qualquer lugar é um lugar pra gente dizer Glória a Deus, glória a Deus Toda hora é hora, hora de cantar Pois quem canta faz o mal se afastar Esse é o tempo e o momento de adeus adorar Adorar Aleluia, ao rei dos reis Aleluia, ele é santo, santo, santo Ele é luz, seu nome é Jesus, nosso rei Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, ao rei dos reis Aleluia, ele é santo, santo, santo Ele é luz, seu nome é Jesus, nosso rei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia, ao rei dos reis, aleluia Ele é santo, 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 ele é luz Seu nome é Jesus, nosso rei Aleluia, ao rei dos reis Aleluia, ele é santo, 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 santo Ele é luz, seu nome é Jesus, nosso rei Ele é santo, 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 santo Ele é luz, seu nome é Jesus, nosso rei Meus olhos te viram sofrendo sem ter esperança Dizia que estava abatido, não tinha saída Já tinha esgotado a força, a esperança de vida Cansado de ser rejeitado, estava no fim Tentou se abrir com alguém, não foi compreendido Quem dizia ser um grande amigo, não lhe estendeu a mão Jesus que conhece o profundo, te viu em perigo Chegou e sentou do seu lado pra falar contigo Filha, te amo e não quero te ver assim Levante a cabeça e contemple a vitória Que é dada por mim Estou ao teu lado, vou te ajudar Pode acreditar Essa luta vai passar E um hino de vitória cantar Então se abrir com alguém, não foi compreendido Quem dizia ser um grande amigo, não lhe estendeu a mão Jesus que conhece o profundo, te viu em perigo Chegou e sentou do seu lado pra falar contigo Filha, te amo e não quero te ver assim Levante a cabeça e contemple a vitória Que é dada por mim Estou ao teu lado, vou te ajudar Pode acreditar Essa luta vai passar E um hino de vitória E um hino de vitória cantar Filha, te amo e não quero te ver assim Levante a cabeça e contemple a vitória Que é dada por mim Que é dada por mim Estou ao teu lado, vou te ajudar Pode acreditar Pode acreditar Essa luta vai passar E um hino de vitória cantar E um hino de vitória cantar Amor Amor Estou sincero Não é fácil encontrar O que o amor não falha Só a junta não espalha Brilha no ar Qualquer pessoa Vive em busca de um amor Verdadeiro e correto Que esteja sempre perto Demonstrando que é valor Sentimento Sentimento vai e volta Buscando em vão Pelas ruas da cidade Só frustração Porque amor de verdade Só em Deus a gente vê O amor de Deus O amor de Deus entende Os corações Alivia e repreende As ilusões Tem remédio e alegria E perdão Pra oferecer Chama, chama, chama de amor Que te aquece Onde for Só em Deus você tem Brilho que rebrilha no olhar Que te faz caminhar Só em Deus e mais ninguém Luz que ilumina e regros Só se encontra em Jesus A essência do amor Se você quiser nova vida Aceite hoje ainda Jesus Salvador Sentimento vai e volta Buscando em vão Pelas ruas da cidade Só em Deus Só em Deus Só em Deus a gente vê Só em Deus a gente vê O amor de Deus entende Os corações Alivia e repreende As ilusões Tem remédio e alegria E perdão E perdão Pra oferecer Chama, chama, chama de amor Que te aquece Onde for Só em Deus você tem Brilho que rebrilha no olhar Que te faz caminhar Só em Deus e mais ninguém Luz que ilumina e regros Só se encontra em Jesus A essência do amor Se você quiser nova vida Aceite hoje ainda Aceite hoje ainda Jesus Salvador A Jesus o Salvador Jesus o Salvador A Jesus o Salvador Os olhos de um ser humano choram Quando enfrenta frente a frente a solidão Com o vento a alegria vai embora E o soluço traz a dor no coração O desejo no olhar dessa pessoa É de encontrar alguém pra conversar Um alguém que para e ouça numa voa E ofereça um ombro amigo pra encostar Iludido por amores que são falsos É assim que você hoje não se vê As promessas que no mundo te fizeram Na verdade só mentiram pra você Eu também amigo já passei por isso Mas um dia em Jesus Cristo o encontrei Muito mais que companheiro e ombro amigo Ele é fruto É mesmo tudo Que eu sempre procurei Isso que enxuga o pranto Ele é pra mim Minha alegria faz que não tem fim Só em Jesus Cristo encontrei verdade As promessas que não tem fim As promessas que Ele faz jamais irão cair Não está distante Ele está aqui Venha abraçar com a felicidade Iludido por amores que são falsos É assim que você hoje então se vê As promessas que não tem fim As promessas que no mundo te fizeram Na verdade só mentiram pra você Eu também amigo já passei por isso Mas um dia em Jesus Cristo o encontrei Muito mais que companheiro e outro amigo Ele é fruto Ele é tudo É mesmo tudo Eu sempre procurei Lento que enxuga o pranto Ele é pra mim Minha alegria faz que não tem fim Só em Jesus Cristo encontrei verdade As promessas que Ele faz jamais irão cair Não está distante, Ele está aqui Venha abraçar com a felicidade As promessas que Ele faz jamais irão cair Não está distante, Ele está aqui Venha abraçar com a felicidade Venha abraçar com a felicidade Numa certa região havia um rico fazendeiro Granjeava muitos bens só pensando em seus herdeiros Mas um dia um de seus filhos lhe chamou a atenção Minha parte, pai, eu quero em minhas mãos E saiu reambulando por aí Sem ter rumo, sem saber pra onde ir A família e o seu lar então deixou De tristeza o seu pai então chorou E distante do seu lar o seu dinheiro acabou Os amigos se afastaram e a tristeza aproximou Ele que tinha de tudo agora nada lhe restou E a vontade de voltar então chegou E olhando pro caminho de volta Uma lágrima rolou pro seu olhar E arrependido começou Quem me dera o meu pai me receber E voltou, e voltou E de longe sua casa avistou O seu pai quando viu ao seu encontro Então saiu com carinho Com carinho seu filho abraçou E falou, e falou A alegria essa casa retornou O que estava perdido, machucado e ferido Para os braços de seu pai já retornou Essa história se repete E até hoje por aí Muitos saem da igreja Sem saber pra onde ir E o grande pai amado E o grande pai amado ainda espera por você Pois ainda é tempo de se arrepender E voltar, e voltar Pois ainda é tempo de você voltar Sua casa é a mesma Está vazia o seu lugar Jesus Cristo não deixou de te amar 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 Amar de todo o teu coração Fazer o bem, sempre estender a mão Seja quem for Sempre ajudar sem querer receber Ser ofendido e não ofender Isso é amor Amar a Deus sobre todas as coisas E ao seu próximo de coração Nunca deixar o irmão ofendido Se ele estiver de coração ferido Então peça perdão Deus te perdoa Então por que você não perdoa? Só vão pro céu os que sabem amar O céu é puro e não cabe rancor Uma pessoa que serve a Deus Jamais pode esquecer Que sem amor é impossível viver Quem ama sabe abraçar seu irmão Amar a Deus sobre todas as coisas E ao seu próximo de coração Nunca deixar o irmão ofendido Se ele estiver de coração ferido Então peça perdão Deus te perdoa Deus te perdoa Então por que você não perdoa? Só vão pro céu os que sabem amar Só vão pro céu os que sabem amar O céu é puro e não cabe rancor O céu é puro e não cabe rancor Uma pessoa que serve a Deus Jamais pode esquecer Que sem amor é impossível viver Quem ama sabe abraçar seu irmão Quem ama sabe abraçar seu irmão Amar de todo o teu coração 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 Muito em breve vai acontecer Deus pra Jesus irá dizer Filho meu, chegou a hora Vai ao encontro da noiva amada Que ansiosa já aguarda Subir para a glória Milhares de milhões irão subir Daqui da terra vão sair Para morar na glória Nos cinco continentes vão dizer Nos sete mares vão saber Que a igreja foi embora E quando esse dia esperado então chegar Os jornais do mundo inteiro vão noticiar Que o povo que seguia Jesus Cristo Ninguém sabe aonde está Mas os desviados saberão aonde estão E o mundo ficará numa tremenda confusão E para quem não foi só vai gastar Uma grande interrogação Onde está o comandante daquela navegação E o dono desse carro que parou na contramão Essa moto que está caída no meio da rua Pertence ao meu patrão Você viu a minha mãe que veio pra congregação Eu também estou aqui já procurando o meu irmão Só quem sabe vai dizer Jesus voltou e os levou Eles foram pra Acião E quando esse dia esperado então chegar Os jornais do mundo inteiro vão noticiar Que o povo que seguia Jesus Cristo Ninguém sabe aonde está Mas os desviados saberão aonde estão E o mundo ficará numa tremenda confusão E para quem não foi só vai gastar Uma grande interrogação Onde está o comandante daquela navegação E o dono desse carro que parou na contramão Essa moto que está caída no meio da rua Pertence ao meu patrão Você viu a minha mãe que veio pra congregação Eu também estou aqui já procurando o meu irmão Só quem sabe vai dizer Jesus voltou e os levou Eles foram pra Acião Só quem sabe vai dizer Jesus voltou e os levou Eles foram pra Acião A igreja vai subir A igreja vai subir A igreja vai subir Se você vive a chorar A razão pra vida não tem E nessa hora difícil Amigos não vêem O coração geme e chora Parece até explodir Mas pra mudar sua história Eu estou aqui Venho falar de Jesus Que pode tudo mudar Ele tem vida e luz Pra você caminhar O coração vai sorrir O pranto pode enxugar E quando você partir Lá no céu vai entrar Venha para os braços Venha para os braços de Jesus Sinta o abraço de Jesus Ele sabe como ajudar Você levar a cruz Venha que Jesus vai apagar Todos os pecados perdoar E o que passou Passou Salvação Jesus tem pra te dar Venho falar de Jesus Venho falar de Jesus Que pode tudo mudar Ele tem vida e luz Sim Que pode enxugar Sinta o abraço De Jesus Ele sabe como ajudar Você levar a cruz Venha que Jesus vai apagar Todos os pecados perdoar E o que passou, passou, salvação Jesus tem pra te dar Venha para os braços de Jesus, sinta o abraço de Jesus Ele sabe como ajudar você a levar a cruz Venha que Jesus vai apagar todos os pecados perdoar E o que passou, passou, salvação Jesus tem pra te dar Salvação Jesus tem pra te dar Salvação Jesus tem pra te dar O amor é uma fonte zorrando Nascente que não vai secar O amor é um tesouro chegando Diamante brilhando não vai se apagar O amor é mais forte que o fogo Maior que o ciclone e o vulcão O amor chega, o ódio se quebra E a mulher se aperra em qualquer coração O amor não passa, não seca, não morre, não fere, não erra O amor é o doce mais doce da terra O amor não sabe o que é ao perder Foi o amor infalível de Deus que enviou Jesus Que por amor não rejeitou a cruz E abriu os braços pra eu e você Se não existisse amor Jamais haveria perdão A ignorância e o rancor Seriam os donos da situação O amor é real e sublime Essência que veio do céu A alma do homem redime O amor não oprime O amor é fiel O amor não passa, não seca, não morre, não fere, não erra O amor é o doce mais doce da terra O amor não sabe o que é ao perder Foi o amor infalível de Deus que enviou Jesus Que por amor não rejeitou a cruz E abriu os braços pra eu e você O amor não passa, não seca, não morre, não fere, não erra O amor é o doce mais doce da terra O amor não sabe o que é ao perder Foi o amor infalível de Deus que enviou Jesus E por amor não rejeitou a cruz E abriu os braços pra eu e você O amor é o doce da terra O amor é o doce mais doce da terra O amor é o doce mais doce da terra Eu sei que existem nomes, mas nenhum nome tem mais poder Só o nome de Jesus que faz o inferno estremecer Na paz ele é o príncipe da eternidade, ele é o pai É a raiz de Davi, é a rocha firme que nunca cai De todo esse universo ele é vencedor sem comparação Jesus já foi o cordeiro, porém agora ele é leão Onde o leão chega, o lobo sai, não faz a rua ação de ele estar O lobo não passa no seu redio, não pode chegar Eu sou a ovelha e o lobo não pode me ofender Pois o meu pastor tem muito poder, ele é o leão da tribo de Judá Jesus já foi carpinteiro, porém venceu sobre uma cruz Venceu sobre as profundezas e já provou que ele é a luz Seu nome ficou na história e da história ninguém tirou No mundo é somente ele que já morreu e ressuscitou De todo esse universo ele é vencedor sem comparação Jesus já foi o cordeiro, porém agora ele é leão Onde o leão chega, o lobo sai, não faz a rua ação de ele estar O lobo não passa no seu redio, não pode chegar Eu sou a ovelha e o lobo não pode me ofender Pois o meu pastor tem muito poder, ele é o leão da tribo de Judá Onde o leão chega, o lobo sai, não faz a rua ação de ele estar O lobo não passa no seu redio, não pode chegar Eu sou a ovelha e o lobo não pode me ofender Pois o meu pastor tem muito poder, ele é o leão da tribo de Judá Ah, 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 ah